Sempre que me deixa assim, pensando coisas Eu saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer se chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer se chorar Me diga por favor, por Deus, por que é ativo assim? Onde está o erro que montou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer se chorar Meu coração só quer se chorar Meu coração só quer se chorar Tira essa dúvida do meu olhar Perdido sem saber por onde começar E meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar E meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Vai! Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar